Tu Me fizestes promessas bonitas Me causastes paixão infinita Jogando em meus braços o amor que esperei Tu Recebestes minha confiança Mas roubastes mais tarde a esperança De ter para sempre este amor que sonhei Tu De quem nunca esperei um engano Destruístes pra sempre meus planos Tirando de mim o prazer de viver Se hoje vivo chorando apenas Deste amor recordando as cenas É porque um dia fingiste querer Meu amor toda ternura e carinho E a ti eu dediquei com sentimento Me pagastes me deixando aqui sozinho Convivendo apenas com o sofrimento Já não posso confiar noutros amores Para ti não voltarei Eu até juro Se o mundo para mim perdeu as cores Porque todo o nosso amor foi muito escuro Meu amor toda ternura e carinho Meu amor toda ternura e carinho Me pagastes me deixando aqui sozinho Me pagastes me deixando aqui sozinho Convivendo apenas com o sofrimento Já não posso confiar noutros amores Para ti não voltarei Eu até juro Se o mundo para mim perdeu as cores Porque todo o nosso amor foi muito escuro Eu até juro